É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma vítima organização. Câmera aberta sindical de hoje entrevista Sebastião Soares. Ele é diretor de comunicação da nova central sindical de trabalhadores. Ô Sebastião, no estado de São Paulo, onde o nosso programa é gerado, as centrais mais conhecidas são a CUT e a Força. A nova central, ela é de âmbito nacional, mas não está constantemente no noticiário. Me conta um pouco aqui, para os nossos telespectadores, como é que é a nova central? Ela é nacional, quantos sindicatos ela tem já filiados, e também tem uma atuação mais presente aqui no estado de São Paulo? Perfeito. Os nossos cumprimentos iniciais, a nova central, João Franzinho, pela sua trajetória em favor do movimento sindical brasileiro. Um cumprimento aos telespectadores. A nova central, ela surgiu em função de um desafio. Grupo de confederações, sindicatos e federações, que se pautam pela defesa da unicidade sindical, da organização por categoria profissional, pelo sistema confederativo, se viu ameaçado quando foi criado, no governo Lula, o Fórum Nacional do Trabalho, lá pelo ano 2004, mais ou menos. A instalação do Fórum Nacional do Trabalho cometeu um erro, que foi alijar as confederações do debate. Participavam exclusivamente as centrais sindicais de trabalhadores, ainda não reconhecidas enquanto centrais na época, e as confederações patronais. As confederações nacionais de trabalhadores foram alijadas. Posteriormente, o ministro Luiz Dulce, em uma conversa particular com ele, me disse que o Lula falou, cuidado, ouçam as confederações, cuidado, ouçam as confederações. Mas, na época, não houve essa precaução. Em função disso, as confederações se organizaram, junto com outras centrais sindicais, no Fórum Sindical de Trabalhadores, que foi, que era uma contraproposta, uma contrapartida ao Fórum Nacional do Trabalho, criado pelo governo. Em março de 2005, nós fizemos uma grande manifestação em Brasília, com cerca de 35 mil dirigentes sindicais, e, naquele entusiasmo da manifestação, nós vimos que era necessário criar uma alternativa para que as confederações pudessem ter diálogo e assento na mesa do Fórum Nacional do Trabalho. Foi aí que nós deliberamos em criar a nova Central Sindical de Trabalhadores. Eu fui um dos encarregados de construir o projeto da Central, de participar da elaboração dos estatutos, de participar da construção da Carta de Princípios, e fui também quem organizou e participou do processo do Congresso de Fundação da Nova Central. E nós tivemos presentes nesse Congresso, que foi entre os dias de 25 a 29 de junho de 2005, em torno de 6 mil delegados presentes, exatamente 5.968 delegados presentes, custeados, única e exclusivamente pelo movimento sindical, pelas entidades sindicais. Nós não tivemos um centavo de aporte de governo ou de outros patrocinadores. e foi o maior congresso realizado no Brasil para a fundação de uma central sindical. Então, esse foi o objetivo da nova central. E surgiu fundamentada nesses princípios. Defesa da organização sindical histórica, ou seja, alicerçada no artigo 8º da Constituição Federal, e nas disposições das consolidações da Lei do Trabalho, na CLT, e de forma que a nossa missão é defender a unicidade sindical, defender os direitos da classe trabalhadora, direitos sindicais e trabalhistas. Então, a nova central nasceu justamente para ser um contraponto às tentativas, na época, se dizia, da implosão do movimento sindical tradicional. Nós achamos que esse movimento sindical tem história, ele tem contribuições significativas para o país, inclusive foi da sua estrutura que saiu, inclusive, um operário para ser presidente do Brasil. E nós achamos que essa organização tem presente e tem futuro, que deve ser aperfeiçoada, deve ser articulada com as novas demandas da vida contemporânea, das tecnologias contemporâneas, das mudanças que ocorreram. Mas, em essência, esse movimento sindical tradicional, esse movimento sindical histórico, que se articula e se organiza de acordo com o artigo 8º da Constituição Federal e as disposições da CLT, muito contribuiu para o Brasil e nós achamos que deve ser preservado e aperfeiçoado em defesa da classe trabalhadora. Bom, Sebastião, as centrais sindicais hoje disputam filiações, naturalmente, uma central sindical, ela é de origem sindical, mas ela é uma construção política, portanto, ela está sempre buscando ter hegemonia, para ter força política, para defender suas teses, suas posições, e encaminhar suas reivindicações com patrões, com governos, etc. A nova central, ela tem crescido, primeiro te pergunto, e se tem crescido em direção a que setores? E quantos sindicatos já estão filiados à nova central sindical de trabalhadores? Hoje, exatamente, eu não saberia dizer que pode ser que entraram alguns. Mas, até ontem, eram 1.118 sindicatos filiados, 167 federações e 5 confederações. Então, em inúmeros de filiados, nós somos a quarta maior central sindical do país. Temos grande concentração na área da indústria, somos hegemônicos no setor de rodoviários, temos uma presença destacada e disputamos de igual para igual com a CUT a representação no movimento sindical dos servidores públicos e temos também a maioria das entidades sindicais ligadas ao setor de turismo e hospitalidade. Temos agora um crescimento muito grande na área dos serviços públicos com a vinda de vários sindicatos e também o crescimento na área de alimentos e de novas entidades que estão se formando. Sebastião, você falou aqui da história da nova central que nasceu digamos embasada na pirâmide sindical brasileira citou aqui o congresso de fundação eu estava lá em Brasília naquela data também agora do crescimento da nova central eu queria saber como é que a nova central se relaciona com o mundo político porque evidentemente que as lutas sindicais as categorias fazem por meio dos seus sindicatos orientados por suas federações apoiados por suas confederações agora como é que a nova central se posiciona no espectro político é de esquerda é de centro ou é como mais ou menos é tudo no Brasil uma arca de noé não eu acredito que a nova central ela há momentos que ela é de centro há momentos que ela é de esquerda há momentos que ela é de extrema esquerda do ponto de vista partidário nós não temos nenhuma filiação partidária nenhum compromisso partidário mesmo porque na nova central nós temos dirigentes de vários partidos e a maioria de nenhum partido nós temos candidatos no PT no PCdoB no no PSB no PDT no PMDB e temos relacionamento no congresso nacional com parlamentares deputados e senadores também de vários partidos não conseguimos ter uma relação lógico com o DEM e o PSDB e esses são de fato nossos adversários então se o espectro à direita do Brasil passa pelo PSDB e pelo DEM então nós não somos de direita nem somos do centro nós estamos à esquerda do PSDB porque lamentavelmente é um partido que tem se posicionado em geral contra a classe trabalhadora e o partido da nova central é o partido da classe trabalhadora o governo seja ele o que for que trabalhar em defesa dos princípios que nós defendemos e que preserve e amplie direitos dos trabalhadores com certeza terá nosso apoio nós temos muitas críticas aos governos do PT nós temos muitas críticas a determinadas autoridades do PT mas não deixamos de reconhecer a importância que é o projeto do PT no país apesar dessas dessas particularidades dissonantes mas nós reconhecemos que com o PT nós podemos avançar em várias questões e também deve-se ao presidente Lula então em função disso em muitos momentos nós defendemos o PT defendemos o governo Lula e defendemos o governo Dilma porque esses governos apontam para questões fundamentais para a classe trabalhadora e como o nosso partido é o partido da classe trabalhadora no momento que esses governos estiverem trabalhando em função da classe trabalhadora terá o nosso apoio eu queria tratar da relação da nova central com as demais centrais embora haja um ambiente de disputa em busca da hegemonia já que as centrais tem seu projeto político é natural que assim seja mas há uma pauta unificada do movimento sindical e as centrais tem se sentado de forma respeitosa a mesma mesa em torno daqueles temas que são de interesse dos trabalhadores como é que essa relação da nova central com a CUT com a força com a UGT com a CTB com a Conlutas como é que se dá esse relacionamento de vez em quando a gente fica de cara amarrado um com o outro mas até na família acontece isso ficou pra mim uma frase do Paulinho presidente da força sindical no nosso segundo congresso ele disse no nosso congresso depois reafirmou isso em várias outras reuniões públicas de que a nova central foi decisiva a construção da nova central foi decisiva e é decisiva para unidades das demais centrais porque nós trabalhamos sempre 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 na perspectiva da unidade a unidade pra nós é o principal valor que nós temos que abraçar é a nossa principal bandeira veja bem com a nossa unidade nós conquistamos uma política nacional pro salário mínimo nós conquistamos o reconhecimento das centrais nós conquistamos várias vitórias pra classe trabalhadora então a unidade é o nosso principal instrumento claro cada central tem a sua particularidade cada central tem a sua proposta cada central tem o seu projeto ideopolítico muitas vezes esses projetos se confrontam mas eu acredito quando se coloca em primeiro lugar os interesses da classe trabalhadora tudo isso fica em plano secundário as nossas divergências se tornam secundárias diante das demandas e das necessidades da classe trabalhadora então a nova central se relaciona muito bem com todas as demais centrais a CUT a Força o GT a CTB a CGTB todas elas inclusive com lutas todas elas trabalhamos de forma unificadas não temos problemas com nenhuma central sindical porque também não temos nenhum problema de sempre afirmar a nossa posição nós somos a única central sindical do sistema confederativo nacional falou câmera aberta sindical Sebastião Soares dirigente da nova central sindical de trabalhadores e dirigente da área de comunicação é manifestação hoje manifestação com aquilo que realmente não é? não é?